acho que agora vai dar gravando, gravando agora começou a gravar só que o Yuri saiu, pronto tá, o que eu faço, gente? eu não tenho o que fazer quando sai é porque quando eu começo a gravar alguém aí o que a gente vai fazer? quem sai? eu caí em toda hora então, daí entra de novo é isso que tem que fazer, pronto eu acabei de cair e acabei de ficar de novo quando começa a gravar eu caí às vezes acontece, né? então, mas aí a pessoa tem que pegar e entrar de novo pronto, né? e se não conseguir mais entrar aí o negócio é ver depois a a gravação, né? ainda bem que tem esse recurso pessoal, então eu vou ver como é que eu vou fazer eu vou ver a quantidade de provas que vocês têm semana que vem e vou combinar com os professores e daí, de repente, a gente faz a minha na próxima aula, tá? aí faz enquanto vocês estão ali durante a aula, né? vocês fazem durante a aula e me enviam, né? ou eu dou um tempo a mais pra vocês enviarem, tá? vamos ver como é que vai ser o Yuri tá entrando aqui de novo tá? então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês pra gente continuar a nossa apresentação tá bom? Oi Vera, mas se tiver prova vai ser o tema de biomas? é, isso da Caatinga tá, tá e esse é bem tranquila da reprodução ainda não, né? é bem tranquila eu já fiz tá bem tranquilinha, tá? ó, a gente tinha parado nesta tela aqui, né? sim tá? então, a gente vai continuar a gente vai estudar um pouquinho a célula, tá? não é muito aprofundado mas a gente vai dar uma olhada e depois a gente vai começar a origem dos seres vivos, né? e daí vai continuar os estudos com a teoria sobre a origem da vida como é que eles formularam algumas teorias e depois a gente vai entrar no planeta em transformação são todos conteúdos que vão rápido porque eles não são assim, muito aprofundados, né? tem um aprofundamento um pouquinho maior quando começa a trabalhar rens, né? animais, plantas aí vocês vão ter mais matéria e vai ser um pouquinho mais aprofundado, tá? então aqui, gente, ó é eu falei comecei oi é tu vai falar sobre a sopa primordial? que eu estudei isso no quinto sim mas isso não vai ser agora tá? isso vai ser na no quinto ano a gente fez uma célula é eu sei disso eu vi mas tá certo eu vi as células que vocês faziam no quinto ano tá? então vamos lá gente, ó a célula ela é uma unidade viva, né? e é uma unidade que estrutura os organismos então, pra ser considerado um ser vivo um organismo ele tem que ter pelo menos uma célula né? e só que assim existe uma polêmica muito grande né? porque os seres vivos eles tem que ter organização celular ou seja tem que ter pelo menos uma célula né? e eles tem que se reproduzir se nutrir né? tem que ter um metabolismo né? que é um conjunto de funções que ajudam o organismo a se manter vivo né? tem que interagir com o meio certo? então existe uma coisa que tá muito a gente ouve falar demais agora né? que é a questão do vírus né? o vírus ele não é quando a gente for estudar reinos né? os reinos dos seres vivos né? reino animal reino vegetal funge reino dos protistas dos esqueci agora mas enfim todos os reinos a gente vai ver o reino monera a gente vai ver que os vírus eles não estão em nenhum desses em nenhum desses reinos tá? e por que que isso acontece? justamente porque ele não é formado por uma célula certo? um vírus como é o coronavírus aí ele não é uma célula né? ele é um projeto de vida vamos dizer assim né? então ele tem basicamente uma cápsula e um material genético que pode ser tanto o RNA que é o ácido ribonucleico como pode ser DNA que é o ácido desoxirribonucleico no caso dele é RNA né? então o que que acontece? ele não forma uma célula como a gente vai ver agora certo? então ele não consegue se alimentar sozinho ele não consegue se reproduzir como as células conseguem se reproduzir ele só consegue fazer isso quando ele entra num organismo certo? quando ele parasita um organismo então por exemplo o vírus do o coronavírus ele não tá se reproduzindo aí no ar ele só vai se reproduzir quando ele entrar dentro do organismo daí ele faz a bagunça que a gente sabe que faz então o que que acontece? existe toda essa polêmica mas por outro lado né? alguns consideram que ele seja vivo porque quando ele entra num organismo ele infecta a célula do organismo passa esse alimentado conteúdo celular faz cópias de si mesmo e se reproduz certo? então pra alguns ele é ele é o vivo né? e pra outros cientistas não seria uma coisa é uma partícula que pode depois se reproduzir e fazer a bagunça toda que todos os vírus fazem né? esse faz uma maior mas todos eles são perigosos né? quer dizer a maioria deles tá? então é isso que a célula ela tem tudo isso ela é a estrutura da vida né? então é como se fosse assim vamos supor uma casa de madeira é feita de pedaços de madeira uma casa de tijolos é feita de pedaços de tijolos são as unidades né? e os seres né? são feitos de célula tá? essa célula tem que ter metabolismo tem que ter uma função tem que ter várias funções pra mantê-las vivas né? tem que ter a capacidade de reprodução de interação com o meio certo? os seres vivos eles podem ser unicelulares aí eu tenho aqui ó tá? a bactéria né? que é unicelular tem apenas uma célula eu tenho aqui uma alga microscópica certo? que é formada por uma única célula aqui eu tenho um protozoário que é formado por uma única célula e aqui eu tenho uma levedura tá? que é um fungo unicelular também certo? então vamos continuar aqui alguma pergunta gente? sobre isso? não? por enquanto não eu tenho uma pergunta por que que um gafanhoto pode ser? como é que um gafanhoto pode ser tão grande? como é que um gafanhoto pode ser tão grande? não, um gafanhoto pode ser tem gafanhoto que chega a quase 15 centímetros dependendo da espécie e tem uns que são bem pequenininhos tá? então aqueles eram seres unicelulares esses aqui todos são seres pluricelulares ou seja formado por muitas células tá? as estruturas celulares então uma célula ela é formada isso aí vocês sabem desde o ensino fundamental 1 ela tem 3 partes que são fundamentais que tem nas células né? a membrana plasmática o citoplasma e o núcleo certo? onde vai ter o material genético tá? aí a gente vai falar um pouquinho da membrana plasmática o que que ela faz? ela envolve o conteúdo celular né? então ela envolve a célula delimitando a célula dando um limite pra essa célula então né? tem a membrana e lá dentro tem o conteúdo celular então ela delimita a célula e ela realiza troca de substâncias com meio externo só que ela é seletiva nesse momento não é tudo que a membrana celular deixa passar pra dentro da célula assim como não é tudo do que ela deixa sair ela seleciona o que entra e o que sai de uma célula tá? esse trabalho quem faz é a membrana plasmática ela é como se fosse o porteiro de uma balada né? alguns ela deixa entrar outros não tá? então algumas substâncias a membrana plasmática deixa entrar e outras ela não deixa entrar tá? alguns organismos como bactérias algas fungos alguns fungos não são todos plantas e plantas possuem também além além da membrana plasmática possui a parede celular tá? ou também chamada de parede celulósica tá? porque ela é basicamente formada de celulose tá? e a membrana plasmática ela é uma formada por proteínas e gorduras então a gente diz que a membrana plasmática ela é lipoproteica tá? aqui todo mundo alguém quer fazer alguma pergunta? não? tá tudo certo até aqui? eu não entendi muito bem a função da membrana plasmática a função da membrana plasmática mas tu entendeu que ela delimita a célula né? sim sim tá? então a membrana plasmática ela é seletiva quando eu digo que ela é seletiva é porque ela ela seleciona as substâncias que vão entrar e as substâncias que vão sair da célula então assim aquilo que é necessário sair excreções ela deixa sair né? vamos supor também ela deixa por exemplo entrar nutrientes certo? mas ela evita que entre toxinas que entre alguma coisa que possa prejudicar o funcionamento da célula entendeu? Oi então a nossa imunidade tem alguma coisa a ver com essa membrana plasmática? na verdade assim ó quando a gente fala de imunidade a gente fala de sistema imunitário a gente tem um conjunto de coisas no nosso organismo que formam o nosso sistema imunitário o nosso sistema imunitário ele é formado por órgãos que produzem substâncias né? como é o caso do timo né? que ajuda a produzir a timoglobulina que é uma substância que ajuda o nosso sistema imunitário ajuda não ela faz parte então o que que acontece ela ajuda a combater o que a gente chama de antígenos coisas que podem prejudicar o organismo e que entram no organismo certo? então a gente tem órgãos que produzem substâncias para isso a gente tem células que fazem parte do nosso sistema imunitário como os fagócitos né? e a gente tem também as células produzem uma substância entre elas chamada de interferon interferona que também fazem parte do sistema imunitário tá? então de certa forma se a gente for pensar também porque se as membranas das nossas células não tiverem funcionando direitinho e fazendo a seleção direitinho elas também podem deixar entrar coisas que não deveriam deixar entrar tá? mas a membrana a membrana é mais no sentido de deixar retirar excretas né? e deixar entrar nutrientes e por exemplo o gás oxigênio que é importante para ela tá? alguém mais quer falar? eu tenho uma outra pergunta também quais são as funções das células tronco? as células tronco elas são células que a gente diria assim células originárias quer ver Helena? vou fazer uma comparação aqui para ver se tu entende quando tu faz quando tu faz uma massa de biscuit certo? tu já fez massa de biscuit caseira? já? tu faz aquela massa ali certo? aquela massa pode dar origem a várias coisas não é? pode dar origem a bichinho a bijuteria a coisinha brinquinho pode dar origem a uma série de coisas as células tronco são mais ou menos isso aí entendeu? quando vocês lembram quando eu mostrei para vocês lá a reprodução humana que junta o espermatozoide e o óvulo aí os núcleos dessas células eles se juntam por que que os núcleos dessas células se juntam? porque tem que haver a combinação entre o material genético da mãe e do pai certo? aí havendo essa essa combinação toda formam-se um monte de células certo? e cada uma delas tem metade do material genético entenderam? então o que tem características da mãe e do pai então o que que vai acontecer? tá? o que vai acontecer é o seguinte essas células começam a se duplicar né? e começam a formar aquilo que eu falei para vocês que era a mórula que é um amontoado de células certo? aquele amontoado de células vai se fixar no útero e aí quando aquele amontoado de células se fixa no útero começa uma fase que a gente chama de fase de diferenciação então aquelas células que são todas células tronco um grupo vai dar origem a músculos outro grupo vai dar origem a ossos outro grupo vai dar origem a pele entendeu? então célula tronco é isso né? uma célula que vai dar origem a outros tipos de células certo? por isso que é usado para regenerar medula e um monte de coisa né? está sendo testado ainda né? está em fase de teste mas está sendo usado célula tronco para regenerar partes do organismo que não estão mais funcionando né? mas essas partes do organismo podem ser tipo um braço que a pessoa perdeu? pode vamos pôr musculatura em tese tá? gente eu estou falando aqui ó é tudo pesquisa ainda né? em tese essa célula tronco colocada num local vamos pôr numa parte óssea ou lá na medula né? etc e tal ela poderia dar origem a células novas daquele local ali certo? tá? vocês lembram da planária que eu falei na outra aula não? eu vou mostrar aqui então pra vocês peraí eu mostrei agora a planária não quero parar profe então se alguém perdeu o movimento de alguma parte colocou uma célula tronco tem a ver? tem é e essas pesquisas que estão sendo feitas agora tá? são essas pesquisas que estão sendo feitas entende? tem que tomar cura pra doença do meu tio agora eu entendi qual é a doença do teu tio? esclerose lateral amniostrófica ah sim então essas pesquisas com células tronco né? estão sendo feitas tem alguns resultados bons resultados né? mas elas não são conclusivas ainda né? as terapias com células tronco mas isso pode salvar milhares de vidas sim né? e pode fazer voltar a andar um monte de gente que ficou tetraplégica enfim né? que teve algum problema assim mas isso ainda tudo em fase de pesquisa não tem nada conclusivo ainda né? tá? então deixa eu ver aqui deixa eu compartilhar aqui daqui onde é que eu tava foi foi? sim prof eu não consigo ver só tá aparecendo o que você tá apresentando só que não dá pra ver nada tá calma não, não isso é o que ela tá vendo também tá ah tá entendi peraí você tá vendo você também? eu tô ah então isso daí que tu tá vendo é a tela dela ah entendi ó tão vendo agora? ainda não prof prof tá aparecendo que tu tá você ainda tá então peraí deixa eu fazer tudo de novo aqui porque eu acho que deu algo errado vou parar a apresentação e vou fazer tudo de novo tá? tá o Henrique olha o Henrique meu Deus algo de errado não está certo o que é que o Henrique tá fazendo? não, não ele com a cabeça assim quase que deitada olhando pra tela sabe aqueles cachorros que estão pedindo carinho tão triste tá aparecendo isso ah deixa ele o Henrique deixa eu te falar uma coisa tu assistindo aula desse jeito que tu tá assistindo tu tá enviando uma mensagem pro teu cérebro de que tu tá descansando tá? a gente não aprende direito assim se a gente não tiver e isso eu já falei em sala de aula né? ó pessoal não pensem que eu não tô avaliando tudo isso tá? porque eu tô certo? inclusive assim piadinhas brincadeirinhas se vocês quiserem eu leio aqui ó eu tenho 500 anotações igual eu fazia na sala de aula tá? então é assistam a aula direito tem aula quem quiser dormir não entra na aula não é? ó prof a data da prova você vai passar essa aula? não eu vou ver com os outros eu já falei pra vocês que eu vou ver com os outros professores pra ver se vai ter muita prova daí eu deixo pra outra semana tá? não pra semana eu tenho três marcadas pois é eu vou ver isso tá? duas de história e uma de música tá ó agora deu? sim agora deu pronto tá então vamos embora foi ó Kian Kian tu entendeu agora a função da membrana plasmática? aham ela ela escolhe quem passa quem não passa né? ela bota substâncias né? substâncias além disso ela envolve o conteúdo celular também né? ela protege o conteúdo ela só deixa passar os que favorecem o corpo de vez em quando passa os que não ah passa passa daí tanto tanto passa que por exemplo ó a o tem vírus que são chamados de a maioria dos vírus né? eles são a maioria não todos eles são endoparasitas né? e eles são parasitas intracelulares ou seja ele só se desenvolve dentro de células tá? então o que que acontece? ele entra e a membrana é enganada nesse momento e ela ele consegue entrar tá? mas ele não é uma uma substância na verdade né? ele é um pedaço de é um pedaço de ser vivo vamos dizer assim né? é aqui ó ó então gente aqui vocês estão vendo eu tenho a membrana isso aqui é uma bactéria tá? uma bactéria certo? aqui ó essa partezinha esse amarelinho mais claro seria a membrana plasmática tá? e esse aqui seria a parede celular certo? então uma bactéria ela tem parede celular e membrana plasmática tá? vocês já vocês já tomaram antibiótico? acho que eu muitas vezes milhões de vezes é então o antibiótico gente o que o antibiótico faz é desmanchar essa parede celular aqui ó tá? da bactéria certo? ele desmancha essa parede celular tá? aí fica só a membrana plasmática aí a membrana enquanto a bactéria tá com a parede celular os macrófagos que são células que vão que células do sistema imunitário que englobariam essa essa bactéria e matariam essa bactéria eles não conseguem fazer porque ela tá com essa capa essa parede celular aqui ó tá? aí o que que acontece? a gente toma antibiótico daí essa parede aqui se desmancha tá? aí fica só a membrana celular aí a membrana celular é mais fraquinha os macrófagos vão lá e cal na bactéria que invadiu o corpo da gente tá? é assim que funciona um antibiótico tá? então essa aqui é uma célula é uma bactéria é formada por uma célula só né? e tem a parede celular e a membrana plasmática aqui vocês têm uma célula vegetal tá? a célula vegetal ela também tem a parede celular que tá aqui ó que é formada por celulose tá? e tem a membrana celular que tá mais aqui dentro que é lipoproteica formada por gorduras e proteínas tá? então ela tem essas duas camadas tanto aqui eu tô mostrando a célula vegetal e aqui uma bactéria tá? alguns fungos também tem isso certo? vamos passar pra outra organela porque é desculpa outra organela não outra parte da célula que é o citoplasma a gente já falou da membrana agora a gente tá da parede celular também né? que em algumas células ela existe e agora a gente vai falar do citoplasma tá? o citoplasma ele fica aqui ó entre a membrana plasmática e o núcleo então a membrana plasmática ó ela envolve tudo que tá aqui dentro da célula certo? e o citoplasma tá? tem uma parte fluida que é chamada citosol certo? e ele preenche essa célula e dentro dele tem várias organelas ó que são órgãos da célula nós não temos órgãos a gente tem fígado rim estômago tem sistema tem isso tem aquilo a célula tem organelas ou organoides tá? aqui dentro do citoplasma ocorrem muitas reações químicas que são importantes para a manutenção da vida da célula tá? quem tiver pergunta pode abrir o microfone e perguntar tá? dentro do núcleo tem material genético certo? o que que seria esse material genético? seria exatamente o material que vai transmitir as características de uma espécie de geração para geração certo? seria assim o material hereditário se vocês observarem aqui ó vocês estão vendo né? tem esse senhor essa senhora aqui né? e aqui ó quem vocês acham olhando assim para a fisionomia dessas pessoas quem vocês acham que é filho ou filha desse cara aqui eles estão com a filha ou com o filho e os netos o que que vocês acham? olhem bem eu acho que é o filho é? não é o que a mãe que o filho é o filho é porque parece muito com o pai mas daí eu olhei para a mãe eu acho que é filho acho que é filho é engraçado isso né? o que eu falo uma coisa que é bem isso mesmo assim eu olhei para o pai mas aí eu olhei para o pai o sorriso da menina é parecido com o sorriso da mãe dela é isso mesmo tá? a menina ela que é a filha do casal aqui ele é o genro meu Deus ele é igual gente mas olha aqui olha aqui olha esses caras aqui é igual é verdade é verdade olha aqui como é que é quem que falou? não sei quem falou acho que ninguém falou não não falaram alguma coisa aqui ó muito parecido olha o nariz olha o nariz das três aqui ó é exatamente igual olha aqui caramba olha a boca ó então isso daí é que nem eu com a minha mãe nós torcemos muito a sua é e assim ó essas características aqui ó foram passadas de geração para geração provavelmente essa mãe aqui ó né é provavelmente não ela passou essa característica aqui desse formatinho de nariz de olho de boca para a filha a filha passou para os filhos ó pode ver que as crianças também aqui ó essa parte aqui ó né do menino é mais parecida com palha aqui o queixo ó o queixo é mais arredondadinho ó o da menina já é mais pontudinho igual o da avó e da mãe estão vendo as características sendo passadas quem faz isso é o nosso quem faz isso é o nosso material genético né então o que que acontece quando o óvulo dessa mulher se encontrou com o espermatozoide desse homem né no espermatozoide dele tem um núcleo que tem metade do material genético da da família dele né e o dela tem metade do material genético dela então o que que acontece quando juntou os dois as características se combinaram mas se combinaram mais características da mãe do que do pai né ela saiu muito mais parecida com a mãe do que com o pai certo tá então essas características vão sendo passadas oi quando eu fui olhar tipo umas imagens quando meu pai minha mãe eram pequenas tipo eu sou a cara da minha mãe hoje em dia mas quando eu era criança eu era igual os dois quando eles eram crianças eu era igual os dois isso é estranho porque parece que eles eram da mesma família às vezes tem coisa muito parecida né tem pessoas que não são da mesma família e tem e são parecidas são muito parecidas gente mas ó se vocês pensarem se vocês pensarem é um material genético da espécie humana então é natural é e esse material ele vai sendo passado e misturado e recombinado né eu acho até que vai chegar uma época que vai ser todo mundo igual hoje em dia eu sou a cara da minha mãe tipo nada do meu pai tá pessoal vamos lá que daqui a pouco termina a aula e eu não terminei de dar essa matéria termina que horas essa aula 11h05 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 então deu vamos embora aqui tipos de célula a gente tem célula procarionte vocês prestem bem atenção nisso tá uma célula ainda há pouco eu falei assim material genético tá dentro do núcleo tá com exceção das células procariontes que o material genético das células procariontes ele não tá dentro de um núcleo ele tá mergulhado no citoplasma ele tá disperso ali no citoplasma tá e os seres que apresentam essas células são unicelulares certo então seres procariontes são todos do reino monera certo que são bactérias as bactérias são todas procariontes tá grava esse nome procarionte vem ó pro antes primitivo não tem núcleo ainda o material genético tá disperso no citoplasma tá aí vem as organelas ou organoides celulares tá então cada órgãozinho daquele da célula cada organoide tem uma função específica certo às vezes mais de uma até né é e às vezes esses organoides não estão em todas as células tem célula que não tem determinados organoides tá os organoides mais comuns aqui que eu vou colocar pra vocês são as mitocôndrias os lisossomos os centríolos os ribossomos o retículo endoplasmático e o complexo golgiense tá são órgãos órgãozinhos da célula tá a gente vai começar aqui ó com a mitocôndria certo a mitocôndria é uma organela ela tá aqui ó mostrada pra vocês ela tem esse formato aqui a mitocôndria né ela fica dentro da célula e ela é responsável pela respiração celular porque se eu digo que uma célula é viva né é uma unidade viva ela respira ela se reproduz ela se alimenta ela faz digestão ela faz tudo tá então essa organela aqui ó é como se fosse a gente tem um sistema respiratório né formado por vários órgãos a célula tem uma organela responsável pela respiração dela que é a mitocôndria tá essa organela aqui além de ser responsável pela respiração enquanto a célula respira a célula produz energia e onde que essa energia é produzida dentro da mitocôndria tá e essa energia ela é essencial né é pra pras atividades da célula principalmente por exemplo a célula se reproduzir ela precisa ter energia tá e uma célula precisa se reproduzir ela é um servidor né é o processo que a gente dá é o processo de respiração celular daí olha aqui como é que ele acontece ó tá essa glicose aqui certo ela se forma na digestão de açúcares e entre eles carboidrato tem gente que diz assim eu não como açúcar mas como um monte de pão né e o pão se transforma em maltose que é um açúcar né então esse açúcar que a gente forma durante a digestão dos nossos alimentos tal né ele vai parar dentro da célula tá o oxigênio que a gente respira também vai parar dentro da célula quando isso aqui acontece ó a glicose e o oxigênio se juntam aqui dentro da célula certo e a célula a membrana da célula deixa entrar o oxigênio e deixa entrar a glicose tá porque é importante pra ela fazer essa reação química aqui ó e produzir energia só que ela produz energia e forma resíduos né que resíduos são esses é o gás carbônico tá aqui ó tá e a água a água não é bem um resíduo né a água vai ser retirada o excesso de água vai ser retirada da célula e o gás carbônico também certo aí o gás carbônico a gente no nosso caso a gente vai eliminar através da expiração e a água o excesso a gente vai eliminar através da urina e do suor tá deixa eu ver horas gente esse aqui é o lisossomo mas como a aula tá acabando a gente continua na próxima aula o lisossomo ele é responsável pela digestão celular então a gente já viu que a célula respira e que a célula é faz já começou a ver ali que faz também digestão tá alguma pergunta até aqui não não então tá então ficamos para a próxima aula tá bom até a próxima tchau 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 tchau